O Narcisista e a campanha de difamação contra você. O conteúdo deste vídeo será sobre esta terrível atitude do narcisista. Uma forma por ele utilizada para apontar defeitos na vítima e assim tentar justificar os seus abusos. O narcisista não estará satisfeito apenas em causar dor através do descarte, ele quer prosseguir com o processo de calúnias e difamações mesmo depois. Falaremos detalhadamente das duas possibilidades da campanha de difamação ocorrer. A difamação direta e indireta. Antes faça sua inscrição, deixe o seu like e não se esqueça de comentar sobre o conteúdo. Participe do canal, compartilhe e ajude na divulgação do nosso trabalho. Normalmente ouvimos falar e até criamos a ideia de que o narcisista vai dar início a campanha de difamação somente após o descarte. Mas não é verdade. Após o descarte ele vai intensificar e se dedicar ainda mais para destruir a reputação da vítima com o uso desta ferramenta e artifício, mas o início da campanha já cedeu lá atrás. Esta difamação de forma precoce e bastante sutil já vinha acontecendo no decorrer da relação como parte da fase de desvalorização, talvez sem que a vítima percebesse também a existência de mais um tipo de abuso. Nada mais, nada menos trata-se de pequenos gatilhos deixados pelo narcisista, para se tornar mais fácil efetuar uma campanha de difamação mais severa no pós descarte. A difamação e os jogos feitos pelo narcisista para diminuir você podem ser classificados de duas maneiras. A difamação direta e a difamação indireta. E será sobre elas que vamos falar a partir de agora. Primeiramente vamos tratar das ocorrências da difamação direta, pois ela vai acontecer quando o narcisista ainda está com você. Vai começar logo no final da fase do bombardeio de amor, se arrastando por toda a fase da desvalorização, incluindo as triangulações como forte aliado, até chegar no processo do descarte e aí sim mudar o processo. Esta difamação torna-se muito difícil de ser detectado pela vítima, pois ela virá de alguém que você ama e está tendo um forte envolvimento emocional. Neste tipo de difamação você não vai receber notícias difamatórias contra você vindas de terceiros ou através de recados desagradáveis externos, mas sim diretamente do próprio narcisista que vai te difamar estando na sua presença, muitas vezes disfarçados como elogios. Algumas vezes o narcisista poderá se utilizar de uma terceira pessoa, mas em forma de triangulação e tudo muito bem disfarçado. Na difamação direta o narcisista será o protagonista das acusações, mesmo que deixadas nas entrelinhas, sem ajuda dos colaboradores ou macacos voadores. Este tipo de difamação, embora seja feito diretamente pelo abusador estando na sua presença, dificilmente a vítima vai perceber a gravidade, achando se tratar apenas de reclamações do abusador, mas não trata-se apenas disso. Podemos citar alguns exemplos da difamação quando feita pelo próprio abusador no sentido de acusar e diminuir o parceiro ou a parceira. Note que o narcisista vai acusar você de tudo aquilo que ele é ou faz. Vai dizer que você não entende os sentimentos dele ou dela. Que ele faz tudo, mas que a vítima não sabe reconhecer. Dirá infinitas vezes que você é uma pessoa instável e desequilibrada. Dentro das triangulações o abusador poderá difamar você perante parentes, tanto dele como parentes seus. O narcisista fará reclamações sobre você na mesa de refeições com familiares por exemplo. Agora em segundo plano e talvez de forma mais cruel virá a difamação indireta. Esta sim vai ter seu início no período pós-descarte, podendo se arrastar por muito tempo, caso a vítima não tomar uma decisão urgente para conter este abuso. Nesta difamação indireta o narcisista não vai dizer nada diretamente a você como no processo anterior, pois estará distante mantendo-se no total silêncio. Silêncio apenas com você, é claro, porque ele estará a todo vapor no processo difamatório com a ajuda de terceiros. Agora sim ele contará exclusivamente com seus colaboradores, para espalhar as mentiras, difamações e duras calúnias, tudo que puder criar e levar de negativo contra a vítima. Além do mais deixará recados indiretos nas redes sociais, que para um bom entendedor como você basta. O narcisista se fará de vítima e coitadinho no período pós-descarte, por mais incrível que pareça, colocando a vítima como uma pessoa má e perigosa, perante a opinião dos demais. Pelo menos é isso que ele vai tentar fazer. Tudo vai acontecer no pior momento emocional da vítima, pois ela acabou de ser cruelmente descartada, sem nada a entender, e para arruinar ainda mais, vai receber um avalanche de injustas difamações e notícias negativas trazidas por outras pessoas. Os macacos voadores normalmente vão trazer notícias desagradáveis contra você, e ao mesmo tempo enaltecer o narcisista, como se ele agora sim está feliz sem sua presença. Embora a difamação indireta não seja trazida até você pelo narcisista e sim pelas mãos de outras pessoas, ela vai se tornar ainda pior que a difamação direta, pois agora serão vários aliados do abusador desempenhando este papel de leva e traz. O narcisista ao estar distante de você, vai se achar no direito e terá a total liberdade para fazer as mais diversas e terríveis acusações, todas infundadas, mas que ele ou ela dirá como se fosse verdade. Os seus colaboradores por sua vez poderão acreditar, pois estão também sendo manipulados. Você viu neste conteúdo, que a campanha de difamação feita pelas pessoas narcisistas no pós descarte, onde o abusador vai contar com a ajuda de terceiros é algo devastador. Mas você agora já sabe também que este processo difamatório pode ocorrer e ser feito diretamente pelo abusador, ainda na sua presença no transcorrer da relação. Lembre-se, quando o narcisista quer te sugar de volta após o descarte, fiquem atentos. Ele estará querendo retomar o processo de difamação direta e descartar novamente logo em seguida. Por isso que sempre recomendamos o contato zero, que deverá ser rigoroso, tanto com o narcisista bem como com os seus possíveis colaboradores, para que não exista este perigoso canal de ligação até você, seja ele direto ou indireto. O momento é de reconstrução e tudo deverá ser feito para evitar que os abusos continuem acontecendo. Obrigado por assistir a mais este conteúdo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e faça parte deste espaço você também. Deixe o seu like. Comente e compartilhe se você gostou do vídeo. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Tchau. 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 Tchau.